Eu só quero deixar bem claro que eu tô escolhendo o pior horário pra gravar essa porra, então assim... E aí pessoas, aqui quem fala com vocês é o Ruivão, e sejam muito mais aqui bem-vindos a Rayman Raving Rabbids. Esse foi um jogo que eu joguei muito, mas muito no Playstation 2, e ele é um jogo bem diferente dos jogos de Rayman. Pra quem conhece jogos de Rayman é tipo plataforma, que você vai só indo pra frente e tal. E esse aqui é um jogo meio que de minigames e tal. Tem o Family Mode. Aparentemente a versão de PC tem outras coisas, né? Mudando que o background do jogo é rosa. Porque eu lembro que no Playstation 2 ele era azul. Vamos logo pro Story Mode, que assim, tem muita coisa pra apresentar desse jogo, velho. E só avisando, eu vou jogar só, acho que a primeira parte dele aqui. E se eu for continuar, eu vou continuar jogando em live. Então se quiser ver mais desse game, ou pelo menos mais dessa zoeira aqui, vai ser só em live. Ó, Lorde o jogo. Nossa senhora, tá muito alto. Set, control, default. Que? Eu só movimento com... Meu Deus, gente. Eu não consigo... Por que eu movimento um Rayman pela setinha? Por que, velho? Mano, Lorde o jogo. Eu tenho que libertar esses bichinhos aqui. E pra libertar esses bichinhos, eu preciso passar por um, dois, três, quatro minigames. E, tipo assim, o legal é que tem um monte de coisa que... Cada minigame é meio que exclusivo. Cada fase tem um minigamezinho. E é isso, eu preciso dos... É, dos... Tá, acho que vai ser auto-explicativo. Deixa eu ir pra uma das frases. Eu acho que essa aqui era de desenhar comida. Simba, sai do... Simba, Simba. Ah, peraí, gente, peraí. Simba, sai do meu mouse, Simba. Ah, eu lembro desse minigame. Meu Deus. Peraí, como é que faz isso no... Eu acho que era móvel os analógicos. Não, como é que faz? Nossa. Nossa, tem que fuzilar o mouse. Vambora. Ah, o meu controle não funciona, eu não sei por quê. Não, eu não sei por quê. Não, eu não sei. Em 12 segundos, foda-se, filha da... E aí, eu ganhei. Aí, eu não volto todo... E aí, tipo assim, a cada minigame que eu passo, é que o negócio vai se movimentando mais. Aí, serve de correr. Gente, eu tava no controle, mas o controle não funciona. Ah, nem existe controle. Meu Deus do céu, que desastre isso. Vai ser incrível jogar em live. Ok. Bunnies don't want to do tocoins. Ah, eu lembro desse minigame. Esse minigame é de lançar vaca. Deixa eu ver se o controle funciona mesmo, porque é melhor no controle. Fala, esse minigame é muito filha da puta, na moral. Basicamente, eu tenho que girar essa vaca. Tá. Não funcionou o controle. Vamos lá, vai. Tem que girar. Bicho, eu lancei sem querer. Mas esse é o minigame. Eu tenho que lançar a vaca longe. Espero que eu tenha passado. Passei. Mano, é muito esquisito de jogar esse mouse e teclado. Mas tá bom, passamos. Aqui, here e sic. Aí, vira mais um pouquinho. Eu não sei por que é na setinha. Pra aumentar o horror, não é? E o controle só serve pra dar ok. Pra entrar na fase. Mas vambora. Bunnies like to stand to elves. Ah, tá. Esse eu te desenhar. Esse eu tenho que desenhar comida pra ele. Nossa. Eu quero ver como eu vou fazer isso no mouse. Tá. Meu Deus. Nossa, isso é horrível. Não sei se... Pronto. Se alimenta aí. Filha da puta. Nossa, aqui é um bloco de concreto. Meu Deus, mano. É muito... A acessibilidade é muito alta. Vai. Sandubão. Eu tenho que desenhar. Acho que até antes a vela ali desse... Nossa, perfeito. Colocão de concreto. Que esse... Arrombar. Acho que eu passei já. Salsichão. Nossa, achei que ia ser mais fácil. Bananão. Bananão gostoso. Ai. Não. Que porra é essa? Lavagem? É. Carninha. Carninha top. Carninha top. Nossa, três estrelas. Aí ele vai... Passando. Por algum motivo o Remen tá meio apagado. Não sei porquê. Acho que foi o terceiro, né? Mano, é legal que eles são um monte de PNG. Se mexendo de longe. De perto. Eles são animação. Aí pronto. Girou. Aí vai abrir o portão. Mas acho que eu não fui todos. Falta um, né? É, falta um. E eu acho que esse aqui é o Guitar Hero. Vamos ver. Bunnies and Fantastic Dancers. É. É o Guitar Hero. É basicamente um Guitar Hero. É... Usando mal o teclado. Nossa, isso aqui vai ser incrível. Vamos ver o que eu falei Guitar Hero. Vamos lá. Provavelmente eu vou ter que cortar muito isso aqui. Porque talvez pegue pra Pride. Peque pra essas músicas. E o esquema é acertar o lado que o Remen tá... Que os bichos estão ouvindo. Eu sei que tem isso que fica insano. Mas acho que eu tô achando bem mais fácil no Monster, é claro. No controle era mais difícil. Ai, vai aparecendo mais um coelho, né? A cada rodada. Nossa, mano. Eu tô muito curioso pra ver os níveis mais... Mais difícil. Ah, errei, mas tá. Passamos. Passamos, porra. Tecnicamente eu já podia ter ido pra frente. Mas eu decidi passar esse a mais só pra mostrar. Porque basicamente esse mini-game do Guitar Hero, eu sei que ele se repete. Ah, e eu liberei... Eu liberei a música, inclusive, né? Toda vez que a gente passa todos e passa perfeito, eu ganhei uma música nova pra última fase. Bunny, have a soft spot to pluggers. Então, agora eu tenho que salvar o Globox. Que é aquele bichinho verde água, eu acho. E é basicamente um... Time... Time alguma coisa. Time clicker. Time... Time to kill. Aqueles jogos que você para e tem que matar um monte de bicho no... No ambiente. Vocês vão entender. Olha lá. Help! Aí eu recarregue. Pronto. Nossa, isso aqui vai ser incrível. Toma. Toma. Headshot. Peraí, qual que eu recarregue? Tem que ficar arrombado. Peraí, mano. Eu não sei qual que recarrega. Eu não sei qual que recarrega. Default controle aqui. Pronto. Espero que agora dê certo. E que recarregue de onde eu tava. Zero por cento. Ai, mano. Se eu tiver que fazer todos eles, eu não vou fazer. Vou ter que fazer um por um. Será que Ruivão vai continuar na sua jornada para conseguir completar este jogo novamente? Ou simplesmente vai ignorar e vai terminar o vídeo? Porque essa gravação deu 35 minutos. Eu não vou de novo. Então, se quiser ver este jogo de novo, acompanha as likes. É lá que ele vai rolar. Beijos de luz para vocês. E clica no próximo vídeo que vai aparecer na tua tela, eu safado.